Eu te sonhei O que fazer Vou te dizer O meu maior segredo Eu sou feliz Mas tenho tanto medo De te perder E ser mais triste ainda Por não saber Mas te esquecer Mas te esquecer Eu te sonhei E penso demoraste Eu te esperei E um dia tu chegaste Eu era só Eu era muito triste Por não saber O que fazer Vou te dizer O meu maior segredo Eu sou feliz Mas tenho tanto medo De te perder E ser mais triste ainda Por não saber Mas te esquecer Eu era muito feliz Eu era muito feliz Eu era muito feliz Obrigado.